Oi gente, tudo bem? Passando rapidinho pra desejar pra todos vocês inscritos aqui do canal Feliz Ano Novo! Que o ano de 2019 possa trazer muitas coisas boas, muita saúde, muita união, muito amor, muita boa forma, muitas mudanças, muito sucesso financeiro, muito sucesso em todas as áreas da sua vida. Que você possa realizar vários sonhos. Quero agradecer do fundo do meu coração todos vocês que acompanharam o meu canal em 2018 e espero que vocês continuem comigo aqui em 2019. Porque minha intenção vai ser trazer muita coisa nova, legal e útil. No vídeo de hoje eu vou te falar algumas coisinhas que eu quero que vocês façam pra que eu possa te ajudar em 2019 a melhorar sua saúde, melhorar o seu shape, melhorar o seu bem-estar, sua autoestima, seu foco, motivação, tudo isso. Mas pra que eu possa te ajudar da melhor forma, eu preciso que você siga alguns passos. Então presta atenção no vídeo de hoje que vai ser muito importante. É com ele que eu vou basear muitas das minhas ações pra esse ano de 2019. Primeiro passo é, eu quero que você pause esse vídeo e deixa aqui pra mim nos comentários duas coisas. Primeiro, como que foi o ano de 2018 pra você? Principalmente relacionado nessa coisa de alimentação, suplementação, o que você conseguiu fazer com o seu corpo ou não. Coisas que você tentou, coisas que deram certo, coisas que deram errado. Então, pode escrever bastante aí. Se ficar muito longo um comentário, deixa mais de um. Porque eu vou tirar várias horas pra ler os comentários de vocês, interagir, responder, entender melhor a situação de cada um. Porque cada um é cada um. Aqui no YouTube eu passo orientações gerais, mas é importante que eu aprenda um pouquinho da particularidade de vocês. E após fazer um resumo de 2018, eu quero que vocês escrevam os objetivos pra 2019. Vai ficar aqui registrado, não vai ter como fugir. Eu quero que vocês me digam quais são as pretensões com o corpo e saúde de vocês. Pode escrever tudo aqui pra mim, sem preguiça. Então, pausa o vídeo agora mesmo, pensa um pouquinho, reflita sobre a sua situação em 2018 e o que você quer mudar e melhorar em 2019. Dessa forma, eu vou conseguir conhecer cada um de vocês um pouquinho mais. Deixa aqui pra mim nos comentários. Escreveu tudo pra mim aí? Deixou sua bíblia aí pra mim? Agora, o segundo passo de como eu vou conseguir te ajudar melhor nesse ano de 2019 é, pouco a pouco, assistir aos meus vídeos antigos. Como eu falei, eu vou trazer várias coisas novas. Ainda bater na tecla de muitos temas que eu abordei em 2018, mas com dicas diferentes, novidades e tudo mais. Mas é importante que você aprenda coisas que eu já ensinei aqui no canal. Sempre vejo comentários de pessoas. Gi, fala sobre perder barriga. Fala sobre intestino preso. Fala sobre queimar gordura. Fala sobre aumentar massa muscular. Eu já tenho centenas de vídeos de vários desses temas. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça, quando eu tiver um tempinho, é ir na busca do YouTube e colocar Giovana Guido, perder barriga. Giovana Guido, competição. Giovana Guido, aumentar massa magra. Giovana Guido, intestino preso. Veja quais são os temas que você quer aprender mais, escutar, pegar minhas dicas e coloca aqui. Porque apesar de falar coisas parecidas em vídeos novos, tem coisa que eu não falo mais. Ficou só pra um ou dois vídeos do passado. Então, pode ser que você perca a oportunidade de ver meus vídeos antigos. Eu tenho esse canal faz anos e anos. Tenho mais de 500 vídeos postados aqui. Então, tem bastante material pra vocês. Tire pelo menos uma vez por semana, pra dar uma estudada, dar uma olhada nos meus vídeos antigos. Compre um caderninho ou uma agenda. Vai anotando. Separa por tema. Separa por dica. Que você vai ver como que vai dar resultado. Mais uma coisa que eu quero que você faça, pra que eu possa te ajudar a mudar o seu corpo em 2019. Eu quero que você se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Tem muita gente que assiste os meus vídeos, mas não é inscrito no canal. Por que, gente? Tem que se inscrever. Tem que fazer parte aqui da nossa comunidade. Então, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Eu vou mostrar pra vocês agora, num videozinho que eu vou colocar por cima, como fazer pra receber todas as minhas notificações. Nos últimos meses, eu comecei a receber vários comentários do pessoal reclamando. Gi, eu sou inscrito no canal, mas eu não recebo os seus vídeos. Gi, não tô recebendo notificação. Eu recebia antes, não recebo mais. Então, eu conversei com o pessoal do YouTube. E eles me ensinaram uma forma de fazer com que vocês recebam todas as notificações. Então, eu quero muito que você receba todos os conteúdos aqui do canal. Você tá vendo esse sininho aqui? Quando você clica nele, vai aparecer opções aqui embaixo. Você clica em opções pra selecionar que você quer receber todas as minhas notificações. E não só notificações ocasionais. Porque se você deixar ocasionais ou nenhuma, você nunca vai receber no seu celular ou no seu computador os meus vídeos. Então, por favor, selecionem todos os vídeos. Porque assim, vocês conseguem acompanhar de pertinho todas as minhas dicas. E o último passo é fazer um cadastro no meu website www.giovanaguido.com.br O cadastro é gratuito. Você vai lá colocar o seu e-mail dicas, conselhos e novidades diretamente na sua caixa de e-mail. Eu sempre mando e-mail avisando sobre os vídeos novos da semana. Eu sempre mando e-mail avisando dos meus novos programas. Pra quem não sabe, além de todos os conteúdos gratuitos que eu crio aqui no YouTube, no Instagram, Facebook, no Vigo Vídeo, pra quem não me segue, segue lá também. Eu tenho alguns programas online exclusivos que são pagos. Eu cobro uma taxa por alguns e-books que eu tenho. Tenho programas online pra emagrecimento, pra aumento de massa muscular, celulite, retenção. Eu tenho alguns conteúdos exclusivos lá. Com cardápios, receitas, dicas, coisas mais aprofundadas do que aqui no YouTube. O valor é bem abaixo do que se você fosse passar numa consulta comigo ou fechar uma consultoria personalizada. Mas os conteúdos vão ajudar muito. Principalmente pra quem tá perdido, não tem um cardápio pra seguir, não tem uma dieta pra seguir. Sabe mais ou menos o que tem que fazer, mas não tem certeza. Se você olhar lá no meu site, giovannaguido.com.br, você consegue ver a chamada dos meus programas, você pode olhar pra ver detalhes caso você se interesse. Se não, só se cadastra no meu website, que eu sempre envio dicas, que eu sempre envio links dos vídeos novos, sorteios, novidades e tudo o que tem a ver com o corpo melhor, uma saúde melhor que eu tenho certeza que vai ser do seu interesse. Então, bora seguir o passo a passo? São quatro passos que eu quero que você siga pra que eu possa tê-lo ou tê-la mais próximo a mim e conseguir te alcançar com todos os meus conteúdos. Fico muito feliz de te ver no vídeo de hoje, que possamos começar 2019 com o pé direito. Vambora! Um beijo! Nos vemos em breve. Tchau, tchau!